Diante de qualquer ameaça à população, risco de morte, risco de ameaça com arma, a orientação da polícia militar é imobilizar o bandido. Se ele reagir, ele vai para o cemitério. Portanto, em São Paulo, a partir de agora, imobilização do bandido que estiver armado. Se ele ainda assim reagir, ele não vai para a delegacia nem para a prisão, ele vai para o cemitério. Amei! Até hoje.